Hoje vamos preparar um delicioso pavê de limão, uma receita que eu comi num restaurante e a cozinheira me disponibilizou. Vamos precisar de um leite condensado, meia xícara de suco de limão a 3 quartos. Aqui em casa gostamos do gostinho do limão bem fortinho, misture bem, comente abaixo de que cidade você está assistindo essa receita para que eu saiba até onde as nossas receitas estão chegando. Acrescente um creme de leite, depois de misturar o leite condensado com limão, para não talhar. O nosso creme dará um volume e esse é o ponto desejado. Vamos reservar. Num prato fundo ou num pote você coloca uma xícara de leite, leite frio. E o biscoito que nós vamos utilizar é o biscoito champanhe, você encontra nos mercados de marcas diferentes. Umedecemos o biscoito, formamos uma camada na travessa, acompanhe até o final porque tem uma dica bem interessante. Coloque uma camada do creme, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos para dar aquela força especial para o nosso canal. Outra camada do biscoito e assim sucessivamente até finalizar com uma camada do creme. Aqui deu três camadas de cada. E a dica são essas deliciosas raspas de limão. Agora leve para gelar de três a quatro horas. Espero que tenham gostado. Bye!